Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos ao canal 16-bits, para quem não me conhece, eu sou o Anderson Azeredo. É um enorme prazer ter todos os amigos aqui no nosso Multicanal e no vídeo de hoje eu vou falar o review com spoiler do que eu achei do Resident Evil 3 Remake. Vale ressaltar para você que se você quiser estar assinando o nosso Multicanal, assine o nosso Multicanal, deixa sempre o like para estar ajudando a gente e se você gostou muito, vai ter o link na descrição, na barra apoia-se para você ajudar o nosso canal financeiramente. Beleza, pessoal? Fica ao critério de vocês aí. Pois bem, queridos amigos, muitas coisas foram ditas sobre Resident Evil, coisas boas, coisas ruins, é um jogo que realmente dividiu a opinião da comunidade gamer. Eu trouxe aí o meu parecer antes de jogar o jogo, mediante a muitas coisas que eu vi e li na internet. Assim como muitos de vocês, eu também fiquei assombrado com muita coisa, achei muita coisa legal, achei muita coisa uma merda dentro do jogo, desnecessário, completamente desnecessário dentro do jogo. E hoje eu vou estar trazendo aqui o meu ponto de vista, a minha opinião sobre o jogo. Vale ressaltar para vocês que eu não sou nenhum deus, tá? Eu não sou mídia especializada. A minha opinião, ela é uma opinião que é só minha e cabe de responsabilidade à minha pessoa. E eu respeito as pessoas que forem, que tiverem opiniões adversas aí. Pessoas que têm opiniões adversas, não idiota. Idiota a gente deixa de lado, a gente nem responde, nem dá tanta moral. Mas hoje eu vou estar falando uma série de coisas aqui que seria interessante você assistir o vídeo até o final. Ontem com os meus amigos que são inscritos aqui do canal, a gente fez uma live muito boa, uma live de sucesso, muito bacana. A gente fez mais de 6 horas de live e fechamos Resident Evil 3 no modo normal do jogo. Eu vou estar fechando em todos os modos aqui com vocês, todos os modos aqui com vocês. Vou estar trazendo dicas de como pegar armas, de coisas que eu descobri que você pode estar fazendo mais fácil. E que em breve vai ter mais vídeos no canal ajudando principalmente a você, aí jogador, que está começando agora. Queridos amigos, Resident Evil 3 2020 foi um jogo, tinha uma produção da Capcom, uma equipe que não é a equipe principal da Capcom. Ele é baseado na história de um jogo de 1999 chamado Resident Evil 3 Nemesis, originalmente lançado para o Playstation, depois foi lançado para o Dreamcast e para inúmeras outras plataformas. O jogo da Capcom, que marcou época, que foi muito bacana, veio nessa trilogia interessante do Resident Evil 1 e 2. E o Resident Evil 3 é importante porque ele fecha uma trilogia que já acontecia, uma trilogia que foi muito consagrada. Queridos amigos, o que esse remake barra reimaginação, que eu me recuso a falar reimaginação, é uma releitura. A forma correta é chamar ele de uma releitura de uma história clássica, tem a nos oferecer. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro para vocês o seguinte, o jogo não é ruim. Infelizmente, muitas pessoas, elas têm... Eu não sei se é por uma falta de intelecto, eu não sei se é por, digamos também, uma moralidade, uma falsa... Sei lá, uma pressuposição de achar que tudo tem que ser ou bom demais, ou tem que ser o suprassumo da doçura, da alegria, da verdade, ou tem que ser uma porcaria que não vale nada, que merece ser execrada e jogada fora. Infelizmente, os termômetros de pessoas que são muito chiitas, digamos assim, penduram para esses dois lados. Ou tem que ser algo muito bom, emocionante, que vai mudar minha vida, que vai me fazer isso. Ou é uma merda, não presta. As pessoas, infelizmente, não entenderam que entre esses dois polos existe um meio. E na minha opinião, o Resident Evil 3 em meio que se encaixa exatamente no meio. Ele não é um jogo muito foda, ele também não é um jogo horrível, bosta, que merece ser jogado fora. É um jogo padrão para mim, ok? Como jogador jogando o jogo, a qualidade gráfica é excelente, movimentação é excelente, tem uma boa história, a Capcom fez uma boa história, não é uma história ruim, é uma história que se encaixa perfeitamente nessa peça, nessa armação que eles estão fazendo relacionada a tudo que eles estão criando até agora. Não é um jogo ruim, ok? Mas, faltou muitas coisas nesse jogo. Esse jogo, ele faltou coisas que eu acho que sejam fundamentais para fazer com que os fãs tenham aquele gostinho, tenham um pouco, o jogo meio que ele é um pouco sem tempero, porque a Capcom, ela falhou miseravelmente em fazer conexão com o jogo clássico de 1999. Essa conexão, ela foi quebrada, ela foi falha, porque eles não conseguiram transmitir essa experiência para o gamer, para o jogador. Ao contrário do Resident Evil 2, que a gente vê que Resident Evil 2, ele é um jogo que, embora seja um remake, é uma releitura também, mas ele é muito mais fiel ao 2 original, ele tem muito mais pontos que traz realmente o jogador a estar reconhecendo cenários, reconhecendo áreas, inimigos, chefes, coisas icônicas que foram feitas no 2, que, embora seja um jogo novo, ainda você tem aquele tempero do 2 de 1998. Eu achei muito bacana. Eu pensei que a Capcom manteria essa pegada e não foi isso que ela fez. Esse Resident Evil 3, ele é praticamente um jogo novo, tá? Ele é praticamente um jogo novo. Muitos de vocês podem estar dizendo assim, Ah, Anderson, mas é uma releitura, é uma reimaginação, é algo que realmente tem que ser novo. Sim, eu entendo, eu concordo com você, mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que esse produto carrega o nome Resident Evil 3. Então, é óbvio que muitas referências, esse gosto do Resident Evil 3 de 1999, ele tinha que ter sido colocado no jogo de uma forma muito mais pesada. Até porque o que está levantando muito mais o nome, o que está levantando muito mais o jogo, é o nome Resident Evil 3. Ele causa peso, por isso que nós estamos aqui, muitas pessoas criticando tanto, porque ele é o Resident Evil 3, e, ao mesmo tempo, ele exalta e levanta, porque é o Resident Evil 3 de 1999. Toda uma releitura dessa história clássica maravilhosa. Queridos amigos, eu gostei muito do jogo, embora tenha esses problemas, eu gostei muito. Ele funciona muito bem como jogo de terror, ele funciona bem, ele funciona muito bem. Tem partes, por exemplo, no hospital, com o Carlos Oliveira, que você joga lá, que é futebol terror, terror total, te prende, você fica travado no controle, você fica com medo. Eu morri inúmeras vezes. Eu também tenho uma crítica a dizer sobre algumas mortes que tem ali, principalmente do Hunter, coisas que eles colocaram de um hit kill, já mata você. Eu achei que foi um pouco desnecessário. Teve partes que eu achei desnecessárias. Quem acompanhou a nossa live viu, como a boss fight, aquela luta com o Nemesis ali. Aquele não é o Nemesis. O Nemesis, na primeira fase, você reconhece ele, você vê que ele é o Nemesis. Mas ali é um Nemesis clássico, depois daquela fase que ele vira meio que uma espécie de cachorro, e depois a fase final dele, aquilo ali é completo, pra mim foi completamente desnecessário. Não tinha a mínima necessidade deles estarem colocando aquilo ali, colocando aquela luta no final. Eles modificaram. Eles deveriam ter mantido, pelo menos, as transformações clássicas pra gente estar reconhecendo, pra gente estar encarando um inimigo que já era bom e não tinha nenhuma necessidade de ser mudada. O jogo é interessante. Ele traz inúmeros pontos. O jogo fez uma coisa que foi muito bacana, que no clássico não tinha. Ele trouxe muito mais background pros personagens que estão ali envolvidos. O Brad tem mais background. O Patrick Tyron tem muito mais background. Carlos Oliveira tem muito mais background. Falando em pontos positivos, eu acho que é incontestável algo que acontece nesse jogo, que é muito positivo, muito positivo, que é o êmbolo de ligação entre a Jill e o Carlos Oliveira. Cara, tá incrível. Eles traçaram, eles conseguiram fazer essa ligação, humanizar os personagens de tal forma que você sente uma ligação tão forte entre esses dois personagens que é bonito de você ver isso. O jogo não é feio. Explora cenários que são muito legais. Uma coisa que é interessante e importante, muitas pessoas criticaram o tempo de jogo. Realmente ele é curto, mas o fator replay dele é muito grande, porque depois que você fecha ele, você tem a loja, que você tem que ir pegando as armas, você compra itens, conforme eu comprei a faca, a chapa quente, na live que vocês viram, vou estar comprando outros itens também. Isso é necessário que você rejogue o jogo, você tire bastante tempo pra estar se dedicando ao jogo. Eu achei isso muito bacana. Quando isso acontece, o tempo de gameplay não importa. Tem fator replay, isso é importante, isso é interessante. Vamos falar um pouco sobre saudosismo, vamos falar um pouco sobre novos ares, aceitar coisas novas, e principalmente dar algumas respostas a algumas pessoas. Eu fiz um vídeo falando da decepção. Eu trouxe o Resident Evil Resistance, e eu sempre reclamei muito da retirada do modo mercenário. Eu espero que o modo mercenário venha com uma DLC. E nesse vídeo eu mostrei toda a minha decepção, até porque eu não tinha jogado o produto original, eu já tinha visto, e é uma experiência completamente diferente. Não pensa você aí que você viu, você sabe, porque você não sabe. Você tem que jogar pra você sentir a pegada do jogo, você sentir como que ele funciona, sentir como é legal. É diferente a experiência, você vendo pra você jogando. E jogando agora, eu tiro minhas conclusões do produto principal o seguinte, ele é um produto muito bom, ele não é um produto ruim, gente. Não tem isso daí ser horrível, ele é uma merda, ele é um lixo, não é. Quem tá falando isso tá sendo desonesto, ele não é ruim. Só que muitas das coisas foram retiradas do jogo, isso meio que descaracterizou um pouco o jogo, principalmente quando liga, quando tem esse fator de ligação com o clássico. Algumas pessoas vieram me criticando, falando, ah, você tá sendo hipócrita, você tá caindo em contradição, porque em um vídeo você falou que eles ferraram, e você falou que não quer remake mais, se for desse jeito assim. E eu continuo afirmando. Embora seja um bom produto, embora seja um jogo que é muito bom, se for pra fazer remake dessa forma, eu não quero. Essa é a minha opinião. Se for pra ser desse jeito, porque eu, Anderson, acredito que quanto mais você for fiel ao produto original, melhor vai ser o produto reimaginado, ou a releitura que você for fazer. Foi como eu até li um comentário de um amigo escrito aqui, ele deu uma opinião muito importante, interessante também, dizendo que eles poderiam ser fiéis e só adicionar coisas. Eu até falei que realmente com ele, que talvez isso não funcionaria hoje em dia, e eu sou muito equilibrado. Eu acho que eles devem fazer isso sim, mas ao mesmo tempo trazer também história, uma parte nova da história, e não ser uma cópia, uma réplica de um jogo antigo. Mas trazer também histórias novas, dar muito mais background a personagens que o antigo não fez, e trazer muitas coisas. Sobre contradição, como muitas pessoas falaram que eu caí, cara, como posso dizer assim, você deixa de evoluir quando você começa a ter apenas um único pensamento. é por isso que muitos canais que vocês seguem aí estão falidos aí, porque mantém a mesma receita o resto da vida, anos e anos a fim mantendo a mesma receita, e o público muda. E você tem que mudar com as pessoas, você está envelhecendo, sua opinião muda, tudo muda na sua vida. A única coisa que não muda e fica parada é a estátua. A estátua fica paradinha ali, não muda e nada. Então o ser humano sempre evolui, ele sempre pensa de formas diferentes, mediante a tudo que ele for vendo, tudo que ele for experimentando, tudo que ele for provando. Então esse lance de contradição, isso daí é muito bobo. O que eu acho que é contradição, é quando você fala que não quer o remake de um jogo, e depois você está lá falando que o jogo é maravilhoso, que o jogo é lindo, que o jogo é isso e aquilo. Eu acho que isso é uma contradição. Agora, teve gente até que falou que eu sou baba-ovo, eu nem vou discutir com o tipo, nem vou conversar com o tipo, dar resposta a tipo de pessoas assim, porque pessoas que têm esse tipo de opinião, elas não querem resposta, elas já têm uma opinião pré-formada do que elas acham sobre você, principalmente. É óbvio que isso é um ataque ad hominem ferrado. Os caras ali, eles fazem um ataque ad hominem usando os recursos de quinta série deles, achando que você vai cair nessa. Eu não vou cair nessa, eu estou aqui fazendo vídeo para pessoas que raciocinam, e não para gato. Gato, a gente é zé, que eu deixo de lado e boto na cerquinha. Gato, gato nenhum merece respeito. Quando o cara chega com falta de respeito, me xingando, me tratando mal, eu procuro até deixar de lado. Não vale nem a pena a gente estar respondendo. Resumindo, o que você vai encontrar no Resident Evil 3? Você vai encontrar um bom jogo, você vai encontrar um jogo legal, você vai encontrar sim partes de terror, não é uma bosta, conforme muitas pessoas estão falando. Se você é novo e nunca viu Resident Evil 3, o clássico de 1999, para você vai ser a experiência melhor ainda, porque você não sabe o clássico. Agora, para os veteranos, vocês vão sentir sim uma quebra nessa ligação de êmbolo com o clássico de 1999. Vocês vão sentir isso nitidamente. O jogo poderia ser muito melhor se eles fossem muito mais fiéis ao clássico de 1999. Mas, sem sombra de dúvida, um puta jogaço, velho. Com defeitos, porque a gente está falando de videogame, a gente está falando de jogos, não existe um jogo na fase da Terra que seja perfeito, não existe. Eu acho que se as pessoas querem se emocionar também, se as pessoas querem algo tão perfeito com os seus monóculos, por favor, vai assistir a lista de Schindler, vai no museu ver pinturas, assista e escute música clássica, algo que vá emocionar o ego culto de vocês. Porque nós estamos falando de um produto, de um jogo de videogame, muitas pessoas esquecem que é um jogo de videogame, porra, é só um jogo. Então, tem defeitos sim, mas, na minha opinião, o jogo, 90% eles acertaram, mas eles também fizeram muita merda, principalmente naquele boss fight lá do final, aquilo horrível, não é o Nemez, eles deveriam ter trabalhado muito melhor no personagem, no vilão ali. Nicolai, a aparição dele é completamente desnecessária, aquilo ali virou quase novela mexicana. Nicolai aparece no momento depois que você luta com o Nemez, ele aparece do nada, parece que o Nemez e eles são amigos. Eu odiei isso, eu achei isso uma merda, isso no final foi uma porcaria. Mas, como um saldo total, o jogo é muito positivo. Ele não é o supra-sumo da verdade, ele não é fodão, e ele não é uma bosta, conforme as pessoas falam. Ele é um jogo mediano, um jogo bom, que você vai jogar, vai se divertir, vai gostar, talvez para R$ 260,00, ainda seja caro, porque eu acho pagar R$ 260,00, em qualquer jogo, muito caro. Então, eu aconselho que você não comprou ainda, espere baixar o preço, espere sair uma promoção, aí você adquira esse game aí. Fica o meu review aqui, sincero, sobre toda essa situação, e vou voltando a falar para vocês, não é um jogo ruim, não, é um jogo bom, não é o supra-sumo da verdade, não é uma bosta, mas é um jogo bom, que você vai se divertir, sim, embora tenha defeitos, sim, beleza? Agora, resista-se não, resista-se ao cocô, eu sei que vocês vão ficar me pedindo aí, para falar sobre isso, resista-se, ó gente, esquece o resista-se, foi uma merda, eles terem tirado do modo mercenário, para botar aquele resista, aquilo ali é um lixo, aquilo ali é horrível, aquilo ali é horrível, é horrível, gente, aquilo ali é horrível, resista-se é horrível, para eles perderam tempo, botando aquilo ali, deveria ter botado o modo mercenário, mas eu acho que essas são as minhas opiniões, fico com vocês aí nos comentários, quero saber também a opinião de vocês, mediante Resident Evil 3, e vale ressaltar para vocês, porque aqui a gente vai fechar no modo, já fechamos no modo normal, vamos fechar no modo intenso, modo inferno, modo satanás, modo PT, Lula, modo Bolsonaro, modo Sérgio Moro, modo, qualquer modo Doom, que tiver aqui, a gente vai estar fechando, ao vivasso com vocês, porque é isso que a gente faz no canal, a gente joga videogame, beleza pessoal? Grande abraço a todos vocês, valeu!